Está a circular em Portugal um subtipo da gripe A. Apesar de se ter verificado o aumento do número de casos no país desta estirpe, o virologista Francisco Atunes esclarece que não é mais do que uma gripe normal. Com o pico mais tardio, nas últimas semanas a atividade gripal em Portugal intensificou-se, sobretudo com a circulação do vírus H3N2, um subtipo da gripe A. Isto é uma gripe sazonal. E porquê se diz que é a gripe A? Porque, de facto, não há nestas estações da gripe sazonal, não há apenas um vírus da gripe circulante. A regra geral, predominam-se três vírus daqueles que estão circulantes e, neste momento, existem circulantes dois vírus da gripe A e um vírus da gripe B. Predomina um dos vírus da gripe A designado, que no fundo não é mais do que uma linhagem chamada H3N2. Tosse, nariz a pingar e dor de cabeça, os sintomas são comuns aos da gripe, constipação ou até mesmo da Covid-19, mas há exceções. Na regra geral, os sintomas são semelhantes. A maior parte dos casos de gripe são casos de infecções assintomáticas. São raras as situações, são muito menos frequentes as situações de casos assintomáticos, que, como sabem, é acompanhado por febre, dores no corpo, tosse. Aliás, são sintomas que se assemelham àqueles casos de infecções respiratórias por Covid-19. Aliás, os sintomas são muito semelhantes à exceção para a Covid-19, daqueles casos em que as pessoas perdem o cheiro ou perdem o sabor. Essas são as exceções. A palavra-chave é mesmo a prevenção através da vacinação, sobretudo para prevenir casos de doença grave. O virologista sugere que se tomem medidas de contenção semelhantes às da Covid-19, como o uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento. À exceção dos casos graves que precisam de internamento, o tratamento é idêntico ao que já conhecemos noutras patologias e faz-se em casa, com repouso, hidratação e medicação para controlar a febre. Obrigado. 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 Obrigado.